Oi pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo ótimo. Pessoal, hoje eu quero chamar vocês pra vir um saco comigo. Coxa de frango a passarinho, eu já tenho uma receitinha no canal. Arroz, feijão, né mãe? Arroz, feijão, eu fiz um purê também. Pessoal, a receitinha do meu purê é muito simples, eu coloco um quilo de batata, eu cozinho, um quilo de batata, depois eu amasso com garfo ou com espremedor de batata, vocês sabem o que é, claro, né? Todo mundo sabe, quem não sabe, né pessoal? E quem não sabe, espremedor, pode amassar com garfo, tá pessoal? E foi isso que a gente fez. Então vai ser esse o nosso avocinho de hoje. E eu quero aproveitar também, pessoal, eu quero responder uma perguntinha de um seguidor ou seguidora, não sei, que ele me deixou, ele ou ela me deixou no meu vídeo lá do Sarapatel. Perguntou por que que o Sarapatel, dele ou dela, ficou amargo? Olha, sinceramente eu vou te responder, mas eu não sei exatamente porquê, porque os meus nunca ficaram amargos. Mas eu costumo ferver bem com limão e vinagre, eu não sei se tá aí o segredo, gente, porque eu nunca fiz Sarapatel que ficou amargo, tá? Então tá respondida a perguntinha do meu seguidor, obrigado. Ele ou ela se chama Val Silva, foi ele ou ela que me perguntou o porquê o Sarapatel ficou amargo, tá pessoal? Então tá aí a resposta, eu não sei porque os meus nunca ficaram, eu vou tá repetindo. Eu costumo ferver bem com limão e vinagre. E é isso pessoal, eu quero também pedir, pedir pra todos que não for inscrito, se inscrevam, gente, pra dar uma reforçada. Curta minha página, Receitas da Pedrina, Facebook Pedrina Silva, no Insta Pedrina Silva, tem bastante coisas legais. Ah, gente, comentem, deixem receitinha, posso passar pra vocês também, posso tá falando sobre vocês, né? E obrigada por todos os meus inscritos, obrigado mesmo, gente, já tô a caminho de um mil inscrito, né? Claro, com muita luta, né gente, não é fácil. Mas se Deus quiser, eu chego lá, né? Tudo no tempo de Deus, né pessoal? E é isso, vocês querem almoçar comigo? Tá vendo o meu pratinho? Olha como eu como bem, gente, olha. Olha o meu prato, pão aqui. Olha o prato da minha mãe, gente, olha isso, olha como ela come, ela come mais do que eu. E depois ela pede mais, gente, vocês acreditam? É que a gente não pode ficar exagerando, né? Porque ela já tem uns 80 anos dela, então tem que ter muito cuidado. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso almocinho. E tô esperando vocês aqui, tá? Tô esperando. Até a próxima, tá gente? Beijos, beijos do coração de cada um, beijos. Oi, pessoal. Então eu acho que não expliquei direitinho a receitinha do purê, mas é assim, gente, já comecei a explicar. Você cozinha bem a batata, um quilo de batata. Em seguida, amassa ela, amassa bem, com o garfo ou o espremedor que você tiver na sua casa. Coloca, já amassa dentro de uma panela, leva ao fogo baixo. Coloca 200 ml de leite integral, uma colher de sopa de margarina e uma colher de sopa de maionese. Vai mexendo no fogo baixo até que o purê comece a soltar da panela e já está pronto. E é isso aí, gente. Assim mesmo que eu faço o meu purê. Muito fácil, muito rápido. Tá bom, pessoal? Beijos, beijos do coração de cada um.